Giovanni, 45 dias por INSS pagar, isso é verdade, Giovanni? Claro que não. Mas quem te disse isso? O doutor Walter está publicando. Já tem mais de 100 mil visualizações. INSS tem 40 dias para fazer revisão da vida toda e pagar atrasados. Obrigado pela sua companhia. Vou desmascarar mais uma vez, hein, mentiroso? Hein, animador de velório? É impressionante a sua capacidade de produzir meias verdades ou desinformação. É impressionante. E você não vai fazer isso com os aposentados e pensionistas que estão esperando, angustiados, a revisão da vida toda, simplesmente por likes ou visualizações. É um absurdo o que você acabou de fazer, Walter dos Santos. Porque de Santos aqui não tem nada. Isso aqui é diabólico. Você produz meias verdades simplesmente no intuito de ganhar visualizações. E vamos lá, porque eu vou te provar isso aqui, para não ficar parecendo que é perseguição. Tá legal? Olha só. TRF, o processo que o Walter dos Santos coloca, tá aí. Eu vou colocar esse pedacinho aí para vocês ouvirem e aí vocês perceberem que ele está preocupado, já está preocupado com alguém desmenti-lo, né, mentiroso? Ou meias verdades. Porque isso aqui, se você não conta uma verdade inteira, ela é mentira. Se você não conta uma verdade inteira, ela é mentira. E se você está contando meia verdade, você é mentiroso. Ponto. Tá aí. E aí ele tenta dar uma lacrada, né? Ele já disse que é o guru, que é o guru não, né? Que é o maior jurista, né? E aí veio aqui achar que eu não entendo de previdência e querendo se colocar como o maior jurista previdenciário do Brasil. Tu não entende é nada, Walter. E ainda angustia e desinforma as pessoas. Olha só a cena. Olha a cena. ...dados do processo, porque eu tenho os meus haters de estimação e vai vir aqui... Aí ele acha que o mundo gira em torno do seu umbigo e é tudo mentira. Porque se você conta meia verdade, Walter, é mentira. Se você conta meia verdade, é mentira. Porque 100 mil pessoas acessaram essa mentira assim como você fazia e começou a fazer virando a casaca e começando a defender o 14º salário. Agora, vamos para a verdade. Tá legal? Vamos para a verdade. Olha só. Se eu ficar aqui todo dia lendo uma sentença de quem ganhou a revisão da vida toda, eu vou ter vídeo para mais de metro. A grande questão não é sentenças condenando o INSS a pagar a revisão da vida toda. É em 2023, você encontrar principalmente no início aí, final do segundo semestre, de maio para cá, você encontrar pessoas em 2023 inteiro. pessoas que receberam nesses 45 dias que ele está te passando aí e te fez um vídeo e te fez um vídeo como se estivessem pessoas agora, inclusive essa do processo, recebendo a revisão da vida toda. Vamos lá. Vamos lá. Aí é o TRF-3, o processo está no TRF-3. Fiz a consulta do procedimento comum, fiz a consulta da apelação. No procedimento comum, o que está escrito aí, gente? O que vocês estão lendo aí? Dia 28 de junho. Vocês estão vendo, estão comigo. Dia 28 de junho de 2023. Remetidos autos em grau de recurso para tribunal. Está no tribunal o processo. E o mais importante era esse finalzinho, ele não te mostrou. Deste modo, considerando que o presente feito ficará suspenso até a pacificação da matéria, intime-se a parte autora nos termos do artigo 1037, parágrafo 8º do CPC. Remetam-se os autos ao arquivo sobrestado. Sim, Walter. Meias verdades? É tudo mentira. Não existe meias de verdade, gente. É tudo mentira. Te mostrar sentenças condenando a NSS a pagar a revisão da vida toda tem um caminhão. Agora, ficar utilizando dessas sentenças para te ludibriar, te enganar, te angustiar, para criar um mundo que todo mundo, em 45 dias, está recebendo a revisão da vida toda e você está de fora? Isso é mentira. Isso é maldade. Isso é maldade. E não dá, Walter, para você vir para cá e construir isso. Ou você acha que aposentado é burro, que aposentado é desinformado. Então, mestre, doutor, professor, advogado, maior jurista do Brasil, toma vergonha na cara. Seja verdadeiro. Não, olha só, não adianta parecer. Tem que ser. Tem que ser. Porque você mete uma pecha de verdadeiro e manda uma atrocidade dessa no meio do olho do furacão da revisão da vida toda. é muita falta de respeito. Porque de conhecimento jurídico e maturidade, isso já dá para perceber que você não tem muito não, viu? É isso aí. É isso aí. Fique à vontade, Walter, para espermear. Eu acredito que a coisa mais sensata a você fazer é você fazer um vídeo pedindo desculpas, perdão, por não ter dado a informação ou reconhecer. Gente, eu só dei a informação até ali porque eu não sabia o resto. Eu só li, eu não sei. Eu não sei o que acontece num processo realmente, porque eu nunca fiz um processo. Eu não sei o que acontece num processo judicial porque eu nunca fiz um. Então, desculpa, porque eu não sou advogado, eu não tenho carteira da OAB. Olha, livro, eu talvez não sei. E, sabe, eu talvez não seja todo esse jurista, toda essa pompa toda que eu fico o tempo todo me colocando. E é impressionante, é impressionante esse nível de vaidade que existe aqui. Então, assim, baixa a bola, baixa a bola e não adianta mimimi. Você vai ter que pedir desculpas. Ou, certamente, se você não pedir desculpas porque eu estou te pedindo, você tem que tomar vergonha na cara porque os seus inscritos vão te pedir isso. E o que você fez foi muita maldade. Tamo junto! Pessoal, estou aqui no Arré do Pé. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!